E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Willy Lima e esse aqui é o meu canal de jogos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje estou trazendo aqui pra vocês o Real Racing 3 a mais um episódio, lembrando que aí nos comentários vou estar deixando fixado o link desta playlist caso você queira acompanhar todos os episódios anteriores a esse aqui. Então é isso galera, confira aí a mais um episódio depois da intro. Temos aqui essa corrida gente, que é o Switch da Vitória. Vamos dar uma olhada aqui qual é o carro que a gente vai ter, temos aí completar metas para ganhar. O Audi R18 E-Tron 4 de 2015. Ui, nunca vi esse carro na minha vida. Então vamos dar uma olhada nele pela primeira vez. Esse carrinho aqui é doido, hein? O bicho é doido gente. E-Tron, o mais doido ainda é o nome dele, né? Parece uma nave, né gente? Quase grudado no chão. Olha isso, é literalmente uma nave, parece um foguete, né gente? Aqui a parte de dentro, bem fininho a aerodinâmica dele justamente para passar o ar. E é legal porque só essa parte do meio aqui vai passando o ar para forçar o carro para baixo. A aerodinâmica aí quem manja de engenharia e etc. Mas vamos correr aqui. Termina entre os seis primeiros colocados, circuito de 24 horas, taça. Então vamos lá. Seria muito doido se existisse uma corrida do Real Racing 3, um evento aí para a gente correr, sei lá, pelo menos 20 voltas nessa pista aqui. 20 voltas nessa pista é doido, hein? Calma aí que eu vou mostrar a parte de dentro também já já para vocês, tá? Na verdade vou mostrar agora. Olha como é a parte de dentro aqui. Desse carro. Muito da hora mesmo. Estamos na volta. Provavelmente a gente vai fazer uma volta nessa pista. E essa pista é muito longa, né? Essa pista aqui já é uma pista muito longa. Estamos agora em décimo primeiro. Lembrando que temos que terminar pelo menos... Pelo menos em sexto colocado para fazer a missãozinha ali, tá gente? E esse carro aqui eu não preciso nem dizer. Bom todo, gente. Frenagem boa. Aceleração boa demais. Ui! Bati ali de leve. Sabia que eu ia bater, velho. Sétimo colocado. Vamos pelo menos tentar passar esse que tá na minha frente. Só para a gente pelo menos cumprir o requisito mínimo, né? Que é pelo menos ficar em sexto. Estamos agora em sétimo. Com certeza a gente vai conseguir ficar em sexto. Esse carro já tá em 300 e porrada por hora. E freiei muito tarde. Nossa. Freiei meio errado, mas deu. Mas deu certo. Já estamos na sexta posição. Aí bora lá. Galera, não se esqueçam. Por favor, dá um like aí. E se inscreva no meu canal se você não é inscrito. Lembrando que tem vídeos novos todos os dias aí no canal. Já estamos agora em quarto colocado. Sempre esqueço. Cara, a frenagem desse carro é insana. Ele freia muito rápido, de 300 quilômetros. A frenagem é insana. Já estou em terceiro colocado. Não precisaria necessariamente eu estar aqui em terceiro colocado, mas enfim. José Fonseca! Olá! Tudo bom? Galera, não se esqueçam, por favor, de dar um like. Que isso ajuda demais aqui. O canal errei a frenagem. Nossa! Não só errei a frenagem, como o cara me atrapalhou. Ai, velho. Não acredito. Fiquei em quinto colocado, pelo menos. Nossa, velho. Fiquei em quinto colocado. Mas beleza. Eu tenho que terminar pelo menos em sexto. Pelo menos em sexto. Para a gente ir. Esse mapa é muito da hora, gente. Muito da hora mesmo. Esse mapa do circuito 24 horas. Ai, velho. Errei ali também. Vamos tentar ultrapassar aqui. Vou pela direita. Aê. Ultrapassar aqui pela direita. Esse circuito, para quem não sabe, é um dos maiores circuitos que tem no jogo. Tá, gente? Mas vamos que vamos. Olha aí. Vou virar agora frear aqui um pouquinho. Porque essa curvinha aqui é bem mais detalhada. Esse trecho aqui. Que a gente já consegue pegar por aqui, pelo menos. Ai, segundo colocado. Primeiro colocado, nem sei onde está. Mas beleza. A gente não precisa ganhar em primeiro colocado só para fazer essa missão. Tá, gente? Lembrando que eu estou testando aqui esse carrinho. Muito bom. Muito legal mesmo, gente. Será? Seríssimo. É, se brincar, eu vou ganhar em primeiro colocado. Passar aqui o cara. Primeiro colocado de boa. De boa mesmo. Show demais, gente. Show demais. Gente, não se esqueçam aí, por favor, tá? Sempre dá um like, que isso ajuda demais aqui o canal. Uma hora, galera. Eu vou tirar um tempo só para voltar a Fórmula 1. Galera, não esqueçam, por favor, dá um like, que isso ajuda demais. Vamos aqui testando. Vem se a velocidade média ou superior a 225 km por hora. Então a gente aqui vai ter que fazer uma velocidade média com esse carro. É legal, ó. Vou tentar correr aqui por dentro só para sentir mais a pressão. Ok. Ui, que bosta. Ó. A gente tem que fazer uma velocidade média ali. Então bora. Só para a gente correr aqui. Essa vez eu vou correr aqui um pouco no cockpit, velho. Muito da hora, velho. Esse jogo mobile, velho. Cockpit do... Ah, você errei demais. Errei hardcoremente. Hardcore. Tenho que fazer uma média de velocidade de 253? Nem lembro mais. 200 e alguma... Ah, velho. Estou errando demais aqui. Jogar no cockpit é mais difícil. Eu sou muito mais acostumado a jogar na câmera de fora. Mas o cockpit... Ele dá aquele ar, aquela graça de mais realismo, né? Eu acho muito legal. Muito legal mesmo. Aqui, ó. Nosso carro já está na sétima marcha. Estamos em 300 e alguma coisa por hora. Que é pé embaixo. Aqui já freia. Freio muito tarde, inclusive. Mas vai dar para ir. Deu para ir. Beleza. E já vou meter o pé mais. Ainda não estamos na velocidade média, hein? Aí bora lá. Velocidade média. Eu acho que a gente vai conseguir. Nossa, olha o carro tremendo, galera. Sensacional demais. Beleza. A gente vai ter que ter outro ponto de frenagem ali, ó. Bem ali. Aqui. A gente passa para cá. Passa para cá. Opa. Perdi um pouquinho o ponto, mas foi. Não estamos ainda em uma velocidade média, hein? Temos que atingir. Mas está crescendo ali, ó. 223, 224. Aí já estamos na velocidade média. Então é 225 a velocidade média que a gente tem que ficar tendo ali. Aê. Ó. Estão aprendendo a ir jogar com o pai, né, gente? Tá se ilumando. Minha namorada está aqui. Salve, meu jogador. E aí? Galera, não se esqueçam aí, por favor, de já deixar o like de vocês. Que isso ajuda demais. Tá bom? Lembrando que tem vídeos novos todos os dias. Fiquem sempre à vontade aí para comentar, para se inscrever. Freia, 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 freia. Nossa. Ainda bem que freia há tempo aqui, galera. Bora lá que a gente freia também. Freia bem muito. Ó. Jogar no cockpit é muito legal, velho. Passa um ar. Muito da hora essa pista também. Mas vamos. Vamos que vamos, galera. Só para a gente testar aqui esse carrinho. Parece mais um avião, né? Cheio de botão. De botões. Tem aqui dentro desse carro. Aqui a gente tem que ir mais devagarzinho. Vai de boa. Tranquilo como esse quilo. Esse evento aqui, eu nem sei se a gente precisaria gastar muito dinheiro para conseguir. Lembrando também que eu estou jogando sem nenhum tipo de assistência, tá, galera? Estou jogando aqui sem nenhum tipo de assistência. Lembrando também que as lives do Real Racing 3 estão rolando todas as sexta-feira, à noite, para quem quiser saber. Também tem lives à noite sempre rolando. E aí, ó. Mentira, que são duas voltas, galera. Meu Deus do céu, gente. São duas voltas para a gente... Sempre erro nessa curva. Ai, bosta. São duas voltas, galera. Imagina. Vou correr agora um pouco aqui com a câmera de fora, então. Bora lá. Lembrando que tem vídeos novos diretos. Séries de jogos diretos também saindo. Fiquem de olho. Jogos novos mobiles ou diferentes também. Ah, Willian, eu gosto muito de jogos mobiles. Você traz vídeo também de jogos mobiles diferentes, etc? Sim, gente. Trago também, então fica de olho. Me recomendem também jogos. José Fonseca. Vamos correndo aqui. Willian, a Ferrari que você jogou é da categoria Isma, de turismo. Dá uma olhada nessa categoria. Opa. Ih, gente, bati. Que tem um Honda NSX, que é muito boa também. É isso. Bom, eu queria muito, galera. Que existe... O Real Racing 3 tem muitos carros. Isso é sem sombra de dúvida. Não, não estou zoando. Claro que não tem todos os carros do mundo. Mas uma boa parcela de carros, velho. O Real Racing 3 tem. E muito, galera. Sério. Insanamente. Mas... Eu acho que eles deveriam começar a acrescentar mais pistas também, sabe? Não precisa ser sempre pistas realistas. Poderiam ser umas pistas meia... Mentirosas. Que eles mesmos criassem, sabe? Seria muito legal. Daria um novo ar para o jogo. Uma coisa que eu também acharia muito legal, se o Real Racing trouxesse, era passe de batalha, cara. Rodrigo Ferreira. Essa é a pista das 24 horas de Le Mans? Isso mesmo, galera. Por isso que eu estou demorando tanto só para completar essa volta. São duas voltas. Eu já estou na última. Essa é a maior pista do Real Racing 3, ó. Pode ver. Tem umas retas até umas horas que não... Ah, passei direto aqui, galera. Me empolguei, me empolguei, me empolguei. Nossa, ainda bem que... Enfim. Mas essa é a maior pista que tem. As grandes retas lá do... Do Real Racing 3. Vai ter uma leve reta aqui. Mas é... Tem umas corridas... Que demoram muito. Imagine... Você fazer... 30 voltas nessa pista. Véi, 30 voltas aqui, gente. É absurdo. Passei direto. De novo. Caramba, parece que eu desaprendi a jogar, gente. Meu Deus, ó. Parece que eu desaprendi a jogar mesmo. Mas beleza, ó. Todo esse tempo aí eu só fiz duas voltinhas. Nessa única pista. Espero pelo menos ganhar um XP aí por participação, né? Participar aqui. Nesse evento. Aqui a gente daria pra cortar caminho, tá? Que dá pra cortar caminho. Pra quem manja, é só literalmente cortar o caminho. Mas... Tô fazendo tudo certinho, já que não há necessidade... ...da gente sair por aqui. William fazendo drift nas curvas com o carro que irão participar... ...da 24 horas de levante. É quase isso. É beleza, ó. Ih, gente, a gente tá... Não, a gente tá não. A gente subiu pro nível 69. E deu bastante XP. Essa corrida. Bastante, bastante não. Ganhamos aí 20 golds, meus amigos. Nossa. Saí, gente. Lembrando que como eu tô fazendo esse evento... ...no momento que eu tô gravando isso aqui... ...eu tô fazendo esse evento ao vivo... ...no momento que ele lançou... ...ai eu tenho uma revisão instantânea. Beleza. Eu quero pelo menos terminar essa primeira etapa, gente. Será que a gente consegue? Bora lá. Vença esse trecho sem nenhuma colisão. Ai, meu Deus. Vai começar já, ó. Sem nenhuma colisão... ...é o lance. Beleza. Peraí, a gente tem que ganhar primeiro colocado? Sério? Caraca, tem que passar esses 20... ...22 competidores sem tocar nele. Já toquei. Aparentemente não deu missão fracassada. Mas bora. Sério que eu tenho que vencer em primeiro colocado? Meu Deus. Sem bater. Meu Deus do céu. Parece que quando fala que não pode bater... ...ai eu fico mais nervoso ainda pra bater, véi. Peraí, é vencer? Vencer mesmo em primeiro colocado? Ou eu posso... ...sei lá, vencer em... ...em décimo, talvez? Nono. Ah, não. Agora... Ah, agora que a gente fez a primeira volta. Caraca, a gente tem que correr tudo isso aqui, galera. Sem bater o carro. Ah, véi. É meio impossível. Mas a gente vai tentar. O legal dessas corridas é que elas dão bastante XP, tá? Então, véi. Faz aí. Corre ela. Porque, na pior das hipóteses, você vai estar ganhando bastante níveis. Então, faz. Aproveita, gente. Sério mesmo. Você ganha bastante níveis e RS. Aí, ó. O Rodrigo falou. O bom dessas corridas... E a do Fórmula é que dão muito XP. O Rodrigo tá dizendo. Então, bora lá. Eu acho que a gente tem que ser em primeiro colocado mesmo, sem bater. Tentar não bater. Eu vou ter que ter muito cuidado. Eu vou ter que ter muito cuidado mesmo. Nas frenagens ali, ó. Na hora que tiver curvas, ó. Passei direto aqui. Não. Nossa. Fui bem. Consegui fazer uma ultrapassagem ali. Freio muito bem, aliás. Já vou ficar em primeiro colocado aqui, ó. Já vou mandar esse aqui pastar. Com licença, viu? Obrigado. Valeu. Então, bora lá. Gente, por favor. Se você gosta dos meus vídeos, gosta de mim. Não se esqueçam sempre de deixar um like. De comentar também, que é algo muito importante aqui. Certo? Sempre comentem nos vídeos, nas séries, em tudo. Que isso ajuda demais. Aquela corrida anterior que a gente fez foram duas voltas. Por isso que a gente ganhou um XPzinho bem legal. Como essa daqui é só uma volta... Eu acho que a gente não vai ganhar tanto XP assim. Mas beleza. Vamos lá. Correndo aqui. Aê. Esse carro é um bom carro, tá, galera? É um excelente carro, na verdade, pra se dirigir nessa pista aqui. Pra ir de boa na lagoa. Ó. Esse trechinho. Vamos, vamos, vamos. Olha isso, velho. É uma reta que não acaba mais. Mas agora eu vou começar a frear porque tem essa curvinha aqui. Ó, pá. Direita e depois pra esquerda. É bom pra quem não for acostumado já ir tentando se acostumar. Ok. William, você vai começar aquela série do Mazda? Sim, gente. Eu pretendo ir pra série aquela lá que vocês me recomendaram. Aquela lá? Qual é aquela lá, William? Não lembro o nome. Só sei que é de carro japoneses, né? Alguma coisa assim. Vocês me pediram pra eu ir lá pra ela. Então vou tentar fazer... Ver ela lá. Como é que ela é. E tentar já começar ela lá. Esse vai ser os meus próximos passos. Tá, gente? Aí eu acho que alguma coisa é japonês. Qualquer coisa que eu lembrar do nome aí me avisa, tá? Mas em geral é isso. Beleza. Nós já estamos aqui concluindo essa missão. A gente conseguiu aqui, bem tranquilo até, né? Fazer essa missão sem bater em nenhum carro. Vence esse trecho sem nenhuma colisão, que foi algo maravilhoso, né? Porque como é que é uma corrida de alta velocidade, qualquer errinho, né? Realmente significa bater e... Enfim. Então vamos fazer a revisão aqui e vamos pra próxima, né? Maravilha demais. Deixa eu ver se a gente vai completar pelo menos a primeira etapa, ó. Primeira etapa, estágio 1 completado. Dá pra você fazer. Sempre é bom vocês tentarem fazer os eventos, pelo menos a primeira etapa. Porque você ganha PV, moeda, IRS ou MS, dependendo aí do que for. E a gente ganhou aqui, ó. Mais uns PVzinhos aí, ó. Aqui nós liberamos também mais coisas. Inclusive, ó, tem coisa aqui pra eu pegar no PV, mas eu não vou pegar agora. Então, mais meta só amanhã. Pelo menos por enquanto tá bloqueado aqui pra mim. E aí qualquer coisa eu vou tentar fazer ela, eu não sei, né? Mas é isso. Testamos pelo menos aqui, galera. Esse carrinho aqui maravilhoso, né? Esse evento muito da hora. Bom, galera, mas é isso daí. Esse foi mais um vídeo do Real Racing 3. Se você gostou, não esqueça de dar um like, que isso vai me ajudar demais. E é claro, se for a sua primeira vez aqui no meu canal, clica aí no botãozinho e se inscrever, pô. Tem vídeos novos praticamente todos os dias na bagaça desse canal. Beleza? Então é nóis, valeu, falou e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri